Essa questão é de número 76, quando a luz de um semáforo fica verde e um veículo parado parte com uma aceleração escalar constante, A1, e se move por uma rua retilínea até atingir uma velocidade máxima, essa velocidade máxima vai ser Vmax, velocidade máxima, em um intervalo de tempo T1, a partir desse instante inicia-se um processo de frenagem, ou seja, está freando o carro, também com uma aceleração escalar constante, até parar novamente no semáforo seguinte em um intervalo T2, o gráfico representa a variação da velocidade desse automóvel em função do tempo de movimento, está aqui embaixo, no trajeto desses dois semáforos a velocidade escalar média desse veículo foi, ele quer a velocidade média, e gente, vocês podem observar aqui que ele não deu valor da velocidade, ele não deu aqui o tempo, ele deu só os valores, só as letrinhas, como a garotada disse, só deu letra aqui, então galera, não foi uma questão fácil, você tem que manjar de física, de conceitos de física mesmo, certo? Então, o que a gente vai fazer para desenvolver aqui? Primeiramente, galera, nós temos um gráfico aqui embaixo, e olha aqui, de um lado nós temos velocidade, embaixo nós temos tempo, como que calcula o espaço que ele percorreu? Porque para a gente calcular a velocidade média, qual o conceito de velocidade média? É espaço dividido pelo tempo, bom, como ele deu velocidade, ele deu tempo, eu posso calcular o espaço que ele percorreu, que vai ser dado por conta, gente, pela área aqui, nós temos uma velocidade variando, assim, aumentando e depois diminuindo, então a gente vai calcular o espaço percorrido aqui, conforme já fiz exercícios anteriores aqui no canal, a gente calcular a área, então a área desse triângulo aqui, está vendo? Nós temos um triângulo, então nós temos que calcular essa área aqui, essa é a primeira coisa, como que calcula a área do triângulo? Base vezes altura, não é? Lembre o seguinte, deixa eu mostrar aqui, gente, velocidade é igual a espaço dividido por tempo, se eu quero espaço, eu faço o que? Velocidade vezes o Δt, não é isso, gente? Então, se eu multiplicar a velocidade pelo Δt, eu tenho espaço, é o caso que a gente vai fazer aqui, a gente vai multiplicar essa velocidade máxima, que é a altura, pelo quem? Pela base do triângulo, está vendo? A velocidade máxima é a altura e a base do triângulo é a soma desse tempo com esse tempo aqui, da base todinha, não é? Então, vamos fazer isso? Então, a área, vamos botar aqui, a área do triângulo, ela é igual ao Δs, que é o espaço, como eu mostrei para vocês, velocidade multiplicando o tempo, que vai ser o que, gente? A velocidade máxima multiplicando quem? Base vezes altura, não é? Eu estou botando aqui a altura, velocidade máxima vezes a base. A base é quem? É T₁ mais T₂. Isso tudo dividido por quem, gente? Por 2, que é a área do triângulo. Então, esse aqui é o começo para a gente achar quem? Para a gente achar a fórmula, a fórmula dentro das alternativas aqui. Então, calculando a área do triângulo. Porém, ele quer aqui, gente, a aceleração envolvida. Bom, nós estamos aqui com um movimento uniformemente variado, M, U, V, o Move, né? Se o movimento é uniformemente variado, eu sei que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, ok? Então, eu sei que tem a função horária da velocidade envolvida aqui. Como ele parte aqui do zero, então, a velocidade inicial dele aqui, essa velocidade que ele atingir aquele tempo lá em cima, a velocidade, vou botar logo aqui, então, gente. Velocidade máxima, ela vai ser o que, gente? Zero mais a aceleração 1, que é a aceleração que ele chega até lá em cima, né? Vezes o tempo. Qual o tempo que ele gastou para chegar lá em cima? Olha aqui, ó. Vou até afastar aqui para você ver de novo, ó. Esse tempo aqui, ó. Está vendo? Vai chegar a esse ponto aqui, ó. Ponto máximo, está vendo? Então, aqui é o tempo T1. Então, nós temos aqui que a velocidade máxima é igual à aceleração vezes T1. E eu vou substituir isso daqui nessa fórmula, ó. Então, vai ficar aqui a aceleração 1 vezes T1, certo? Isso aqui multiplicado por T1 mais T2. Tudo isso dividido por quê? Por 2. Opa! Achamos o espaço. Agora, como que eu faço, então, para achar a velocidade média escalar? Bom, como eu falei com vocês, velocidade é ΔS sobre ΔT. E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Velocidade média. Eu vou pegar quem? Todo esse cara aqui, ó. O espaço que ele percorreu, ΔS, que é A1 vezes T1, vezes T1 mais T2, dentro de parênteses, né? Dividido por 2. E embaixo é o tempo total que ele gastou, né? Porque a velocidade média, não importa se ele parou, se ele estava no movimento, sempre a gente vai pegar o tempo total gasto. E o tempo total gasto é igual a T1 mais T2. Ok? E aí, gente, acabou a física. Só temos aqui a parte da matemática para a gente estar resolvendo aqui, ó. Ok? Está feio aqui, deixa eu acertar. Opa! Beleza! Agora, gente, vamos lá. O que eu vou fazer para resolver isso daqui? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do... De quem? O denominador, né? Então, eu vou repetir A1 vezes T1. E aí, bota aqui, ó. T1 mais T2. Fecha o parênteses. E aqui, ó. Esse cara inverte. Não é? 1 sobre T1 mais T2. Vou pegar as frações, né? E aí, o que eu posso fazer? Esse aqui corto com esse. Ok? Opa! Não pode esquecer aqui, tá, gente? Ó. Esse aqui, o 2 continua. Repete o primeiro. Repete o de cima. O 2 fica aqui embaixo, bonitinho. E vou inverter esse cara de baixo só aqui, né? E aí, nem preciso multiplicar. Ele vai cortar. No final, nós temos uma velocidade média, gente, que é igual a aceleração 1 vezes o T1 dividido por 2. Temos essa resposta aqui? Temos. É a letra D. Ok, gente? Então, a resposta é a letra D. Aceleração 1 vezes o tempo T1 dividido por 2. Essa aí foi a velocidade média do nosso veículo. Tá beleza, gente? Tá tranquilo? A resolução? Deixa aí um comentário aí que realmente foi uma prova pesada, né? A galera da área de biológicas foi uma provazinha mais puxada de física. Você tem que estudar mais o conteúdo de física, ser mais abrangente nos conteúdos. Não se limita só a resolver os exercícios infácil não, tá?